Olá meus amigos da TV Apagodeira, está começando mais um programa Bate-Papo com o Cosa Antista e hoje estamos aqui na cidade de Itacoa, no Ponte do Rio, para a terceira música boa da cidade de Itacoa hoje no palco, Danilo Augusto, Segredo do Samba, Esquina do Samba vamos lá, vamos conhecer esse projeto, vamos comigo Mão em cima do Ponte, vamos lá, para o Malhama, vamos lá É isso aí galera, voltamos de novo aqui no Ponte do Rio, terceira edição do Musca Boa, na cidade de Itacoa hoje reunimos essa rapaziada aqui, Danilo Augusto, Esquina do Samba e Segredo do Samba vamos conversar aqui com o Danilo aí Danilo, fala aí sobre a rapaziada, apresenta a rapaziada, vocês reuniam aí então, mais uma vez, primeiro eu queria agradecer a cobertura da rádio, tá, Pagodeira FM obrigado a vocês, continue curtindo o canal, que isso acaba fortalecendo muito a nossa, né a nossa união que está crescendo aqui, esse Musca Boa, ele já serve para isso para a gente poder estar juntando os grupos, poder estar mais unido porque a caminhada é difícil para todo mundo então a gente, junto, fica um pouco mais fácil, um pouco melhor mesmo se a gente não chegar lá, mas pelo menos a gente cultiva só amizade então hoje eu estou aqui de novo, com meus parceiros do Esquina do Samba rapaziada, nossos amigos estou com o Segredo do Samba também rapaziada de muito tempo que a gente trampa junto aí e agora vocês vão saber um pouquinho da história de cada um, fala Esquina bom, para a gente estar participando aí da terceira edição pela segunda vez, é muito gratificante por ser um projeto grandioso que vem dando certo, vem uma repercussão muito grande e estamos juntos aí, obrigado Danilo, obrigado Ponte do Vinho, Rádio Apagodeira aí e vamos fazer a festa, obrigado, é lógico Segredo do Samba, meus parceiros Ed bom, é para a gente, é o maior prazer estar participando, é a primeira vez Segredo do Samba aí, convite do meu parceiro Danilo a gente só tem que agradecer mesmo, festa bonita, gente bonita, é assim que é obrigado Danilo, obrigado Ponte do Vinho, estamos juntos, assim que é para vocês terem uma ideia, gente para vocês terem uma ideia de como está o negócio a gente está tendo que gravar aqui na rua porque lá dentro está lotado, graças a Deus não dá para andar graças a rapaziada, a rapaziada que puxa uma galera aqui a gente, graças a Deus, fez muitos amigos aqui e esse projeto é todo mês sempre a gente vai estar com os grupos da região é Marcinho, Gabu, é Esquina do Samba, Segredo é, tá bacana, os grupos que a gente que a gente, a gente tem uma amizade para a gente poder fortalecer esse projeto é isso aí, Juninho do Urbano tá certo, Danilo, valeu, obrigado valeu galera é isso aí, vamos para o palco que os meninos vão ter mais samba para vocês tacar fogo tacar fogo tacar fogo Peço, tá bacana, os acertarem questionados por vocês Ele se ass Eu sei que essa parte não é assim A gente não sabe onde é que dá vontade Pode me enganar o que quiser comigo Mas o pai é de ser intimidade É o que eu tô pensando no meu tempo Na hora que eu tô na vida Que eu tô na ceguinha Só quero vir ao pai Eu tô na ceguinha Que eu tô na ceguinha Só quero vir ao pai Eu não sou a mulher Fala que é louco Eu tô na ceguinha Eu vou falar que esses dias Vocês pegaram como ninguém Eu tô na ceguinha Eu tô na ceguinha Eu sou a mulher Eu sou a mulher Que eu tô na ceguinha Acho que o pai é de ser intimidade Eu vou tentar cuidar da lua Não parece pra mim Eu sei que você vai saber eu te venho Eu vou me enganar o que eu tô na ceguinha Pode me enganar o que quiser comigo Mas o pai é de ser intimidade É o que eu tô pensando no meu tempo Não me faz Não me faz Eu sou a mulher 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 Só não meици não não Pode firem, eu não a saber mais Só não me vara grande e não não Pode firem, eu não a saber mais Só não me 원 ração e não não Pode firem, eu não a saber mais Só não me точки mais O que é a vontade, tá bom? O segredo do sábado é o Augusto. O que é a vontade, tá bom? 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 A vontade, tá bom? O que é 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 a vontade, tá bom? A vontade, tá bom? A vontade, tá bom? O que é a vontade, tá bom? O que é a vontade, tá bom?